Hum, deixa eu ver o que o Tiago está aprontando por aqui, né? Quer calcular o valor de X, a hipotenusa? Epa, muita conta? Ei, ei Tiago, não, está fazendo o que aí, cara? Teorima de Pitágoras? Não, não é para usar assim não, Tiago. Terno pitagórico, papai. 5, 12, 13 é um terno, então sempre que tiver o 5 e o 12, a hipotenusa tem que ser 13. Ah não, para!